Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim A sombra de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei viver Não existe vida além de ti Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Teu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim A sombra de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei viver Não existe vida além de ti Levanta o seu som e diga Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo teu Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Teu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo teu Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra divina é dela só Tu tem pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra divina é dela só Tu tem pra mim O único Tu és o único Incomparável és a minha vida Teu coração não cabe, cara e não cabe Tudo que tenho e sou é tudo teu Único, tu és o único Único, tu és o único FeranezقÓ é? Cultura e a minha vida Cuid Kam? Si calma é? Amém. 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 Amém.